Olá pessoal, estou trazendo a novidade para vocês, a amostra infantil aí da Cortez, que reúne todos os profissionais melhores da cidade na área infantil. Vamos fazer aqui um pouco da música instrumental no saxofone e apresentar o repertório infantil para a criançada, tocando várias músicas infantis da minha época e da época atual. A amostra Aida infantil vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas fecharem eventos e festas infantis. A original de mim vai estar presente nesse grande evento no dia 11 de agosto, que vai acontecer das 15 às 20 horas. O meu evento é na parte de decoração infantil. Trabalho mais com essa parte de criança. Então, eu faço eventos em escolas, em creches, em salão de festas, em ambientes, em casas. E nós somos um espaço infantil itinerante, né? A gente vai até os eventos infantis, casamentos, mas aqui para Aida a gente vai estar representando o nosso nicho infantil mesmo. E aí a nossa proposta é trazer a recriação de uma forma diferente. A gente traz um espaço lúdico com estações recreativas, artísticas, de jogos gigantes, que é o nosso diferencial, para que as crianças aproveitem os aniversários, comemorem de uma forma surpreendente. Eu sou fotógrafa do público infantil, faço muitos trabalhos com família. Então, o meu público aqui na feira, na amostra, vai ser voltado para aniversários, ensaios de ensaios família, ensaios infantis, que é o público que eu trabalho. Também trabalho muito com fotografia de gestantes, fotografia de nascimento. Então, a feira vai servir para eu mostrar o meu trabalho ao pessoal daqui de Natal, exibir de uma forma melhor. Eu venho apresentar produtos totalmente livres de componentes de origem animal, que aí tornam uma festa inclusiva, né? Que atende não só aos veganos, mas aos intolerantes, a lactose, a glúten, a ovo, fazendo uma festa realmente cheia de compaixão. Eu gosto de dizer que os meus produtos têm... o principal ingrediente é a compaixão. Agora eu vou conversar com a realizadora desse evento, Aida Cortez. Aida, há quanto tempo existe a confeitaria? Eu trabalho já há 20 anos com bolos, com encomendas de doces e salgados, mas eu trabalhava na minha casa e sempre tive um sonho de ter a minha loja, a minha confeitaria, para mostrar melhor o meu trabalho a outros clientes. Então, alugamos essa casa, trabalhamos aqui desde novembro, e temos lanches e espaço para festas. E como vai ser a amostra infantil Aida Cortez? Essa amostra tem a finalidade de divulgar a confeitaria e o nosso espaço para festas e alguns parceiros que nós fechamos, como fotografia, filmagem, recriação. Então, decidimos, eu juntamente com Nádia e Rian, que trabalham com cerimonial, fazer essa amostra e divulgar tanto o nosso espaço, o nosso trabalho, como o bolo, doces, salgados e encomendas, como também divulgar os parceiros que estão conosco nesse projeto. Aida, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Tiago, e eu convido vocês para, no dia 11 de agosto, de 15 às 20 horas, estarem aqui conhecendo o espaço e vendo nossas promoções. É isso aí, pessoal. Espero vocês 11 de agosto, às 15 horas, aqui na Aida Cortez. Tenho certeza que a amostra Aida Cortez vai ser um sucesso e o nosso programa vai ficando por hoje. Mas semana que vem tem muito mais. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos e até o próximo Da Hora!